Então vem cá, eu gostaria que você ficasse atento a essa história. Muitos são as famílias que sobrevivem pegando materiais recicláveis pela rua, não é? Tem, tem muitas famílias assim. Mas muitas vezes essas famílias que passam por dificuldades não são sequer notadas. Nem ninguém nota. Mas um rapper de Arasatuba, ao ver um neto pegando recicláveis com a avó, ele fez uma música. E essa música está fazendo muito sucesso nas redes sociais. E o Benahora, o que o Benahora fez? Foi lá, foi lá para conferir. Pode rodar. Joãozinho tem 13 anos de idade, estuda e ainda auxilia a avó, conhecida como Dona Dina, na coleta de materiais recicláveis. A idosa de 62 anos de idade passou a cuidar do neto depois que a mãe dele morreu, há quase 10 anos. Além disso, ela também ajuda a cuidar de outros dois netos de 7 e 6 anos. A renda que vem do lixo contribui para o pagamento das despesas de casa. E é uma vida difícil, Dona Dina? Para mim é e no mesmo instante não é, porque eu saio para gastar reciclagem. E eles vão para a escola. E eu tenho que fazer o dinheiro para pagar a casa, a água e luz. E esse mês, graças a Deus, meu filho me ajudou. Com muito suor, a família tenta enfrentar a pobreza. E todo esse esforço tem servido de inspiração para a arte que reflete a realidade. A história do Joãozinho, o garoto da periferia, que ajuda a avó a catar reciclável, virou música. A canção Menino de Favela viralizou na internet. O rap explora o lado de quem vive na periferia e precisa aprender qual é o caminho do bem, longe das drogas e da criminalidade. O autor da letra é o Daniel, mais conhecido como MCD. O Menino de Favela foi um projeto assim, que aconteceu do nada. Eu levando minha filha para a escola, aí eu vi o Joãozinho, ele chama Joãozinho. Com a avó dele, com a irmãzinha dele, correndo. E atrás da reciclagem, pegando reciclagem num lixo e no outro. Aí eu raciocinei e falei, pô, meu moleque desse tamanho aí, 12, 13 anos de idade, correndo atrás do objetivo dele para sobreviver com a família. Enquanto muitos moleques que moram na periferia aqui, muitos moleques estão querendo vender droga, querendo matar os outros, estão querendo fazer coisa errada. Não tem o incentivo de ninguém ali por perto para estar passando uma visão para eles. Então fica difícil. A ideia de levar mensagens positivas usando a música é uma iniciativa que MCD se orgulha muito. O rap já é um, vamos dizer, mal visto pelas pessoas, pelo fato de ser rap, de ser comunidade, de ser do fundão, ser povão. Mas se você ouvir o que a pessoa está passando, a ideia positiva, meu, tem muitos rappers aí, não só eu, mas tem muitas pessoas aí que tem talento e está esquecida nas comunidades, entendeu? Então essa é a ideia, tem que passar a ideia positiva. O clipe foi feito com poucos recursos, usando a câmera de um celular. A menina que aparece cantando no vídeo é Maria Gabriele, de 7 anos de idade, filha do rapper. Meu irmão ia cantar e meu pai veio me buscar em casa e eu falei que eu queria cantar. Aí eu estava feliz e meu pai cantou comigo. E você sonha em ser o que quando crescer? Uma cantora. É? Vai ser rapper igual o papai? Uhum. E para isso o que tem que fazer? Cantar. Dona Dina e o neto gostaram muito da música. Todo mundo está me achando as paciências. Ai, eu vi você, eu vi você. E você acha isso legal? Ah, eu acho. Ficou bem conhecida aqui. Fiquei conhecida até demais. E a senhora imaginou que algum dia alguém ia fazer uma música contando a história da senhora? Não, nunca esperava isso. E a senhora ficou assim, agradecida dele ter feito isso? Ah, eu fiquei, né? Fiquei, inventou tudo da moda dele lá e fez a música. E ficou legal, né? E o clipe estourou, mostrando para o outro, eu fui mostrando para uma senhora na fisioterapia, falei, moço, olha o clipe aqui. Ah, eu já vi uma senhora, eu vi esse clipe. Falei, é mesmo? Falei, é legal, a gente vai se incentivando mais, vai dando mais vontade de escrever. Inspirado na melodia, Joãozinho mantém o sonho de estudar e conquistar uma profissão digna no futuro. E o que você sonha para o teu futuro? Não precisa matar ninguém, é limpo na caminhada. Estudar... É, o que você pensa em ser quando crescer? Eu prefiro ser policial. Ser policial? Não, meu Deus. E para isso tem que estudar bastante, né? Não é legal ser do crime, não é legal estar fazendo coisa errada, enganando o pai e a mãe, certo? O crime não compensa, na verdade. O que compensa é seguir a linhagem, seguir para o lado de Deus, não se envolver com coisa errada, sempre respeitar o pai e a mãe, primeiramente, estudar, certo? E jamais entrar numa coisa errada. Menino de favela não precisa de cozinha. Tem licença, eu não vou lutar na lixagem do dia inteiro. É orgulho para a sua mãe, pensa, luta por dinheiro. Ah, que lindo, né? Que lindo. Ah, primeiro a Maria Gabriele, que está cantando aí de sete anos, né? Que é a filha do MCD. Muito linda ela, canta muito bem. Depois o Joãozinho, que ajuda a vovó. Ah, tudo de bom, tudo de bom a essas crianças. Joãozinho, você é fera, cara. Que bom. MCD, que coisa linda que você fez. Que mensagem importante que você deixou. Gente, isso é aprender com o problema do outro, né? Você viu que a gente está falando sobre isso hoje. Como você aprende com o problema do outro. E, olha só, é isso aí que nós falamos. Transformar em lição a dificuldade. A dona Alfredina nunca imaginou na vida que ela, numa rotina tão simples, serviria de motivação para tanta gente. Rapper, MCD, parabéns pela sua sensibilidade. Pelo seu talento, aplausos para ele. Aplausos. É muito bom saber que existem pessoas levando mensagens tão importantes para as crianças de hoje.